Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal desta sexta-feira. Uma fiscalização identificou indícios de irregularidades em auxílios doença. Esse resultado auxilia o governo a definir medidas para combater esse tipo de problema. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Natália Amelo, que tem mais informações para a gente. Natália, boa noite mais uma vez. Olá, boa noite, Jaime. Boa noite a todos. Apenas no mês de maio de 2015, R$ 1,8 bilhão foram pagos a mais de R$ 1,5 bilhão de beneficiários. A fiscalização do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União constatou que, deste total, 81% dos benefícios estavam sendo pagos de maneira indevida. E o governo tem adotado medidas para evitar esse tipo de irregularidades. Uma delas foi a revisão de 53 mil benefícios de auxílio-doença e também aposentadorias por invalidez. Com isso, o governo já conseguiu economizar, até o mês de julho, cerca de R$ 900 milhões. Além disso, o INSS também se comprometeu a aprimorar a concessão de auxílios-doença e também a realização de perícias médicas. Jaime? Natália, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Regras mais claras para atrair investimentos e gerar empregos. Estes são objetivos do projeto Crescer, lançado nesta semana. Confira os detalhes na reportagem de Paola de Orte. Editais sem nenhum concorrente. Assim, aconteceram leilões para concessão de portos e companhias de energia elétrica no passado, quando as regras para contratos eram baseadas na menor tarifa, o que não garantia retornos do investimento, afastando o interesse dos investidores. No passado, recente, as decisões eram muito abruptas. O governo não conversava com ninguém, achava que era o dono da verdade. Não havia a disposição para o contraditório e, em consequência de tudo isso, as decisões eram decisões precipitadas e que não atendiam às necessidades da população e do país. Parece ser uma mudança no sentido de criar condições para as novas concessões se materializarem em um ambiente mais favorável para o investimento privado, em contraste com o que havia antes, que era um ambiente muito pouco favorável. A ideia do projeto crescer é justamente mudar esta realidade. Novos editais de concessões estão previstos para serem lançados no final do ano, mas, desta vez, eles trazem várias novidades. Entre as principais mudanças estão o prazo mínimo de 100 dias para publicação do edital e envio de propostas. Isso significa que o investidor vai ter mais tempo para pensar, definir uma proposta e saber exatamente o que ele pode oferecer. Outra coisa que vai mudar nos próprios editais é que eles serão publicados em português e em inglês para atrair os investidores estrangeiros. Mas uma novidade, a partir de agora, a concessão só vai acontecer quando tiver licenciamento ambiental. Outra coisa, antes de publicar os editais, eles deverão ter aval do Tribunal de Contas da União e a população será consultada por audiências públicas. As regras estão aí para serem cumpridas, obedecidas. As mudanças das regras, das leis, elas só serão feitas com tempo suficiente para as pessoas se informarem. As pessoas não serão surpreendidas. Elas não receberão pacotes e medidas como no passado, que atropelavam tudo o que você acreditava, tudo o que você tinha combinado com o próprio governo. Agora as medidas serão tomadas como medidas, com austeridade, com tranquilidade, com calma, com compostura. O secretário executivo do programa, Moreira Franco, garante que as novas regras vão tornar o país mais atrativo para investidores. E o que é mais importante, gerar emprego para os brasileiros. O emprego você gera quando existe investimento, é investimento que permite crescer, e quando você cresce, obrigatoriamente, você precisa contratar pessoas para trabalhar. Mulheres na defesa da pátria. Pela primeira vez, o Exército vai permitir a participação delas em combates terrestres. O primeiro concurso para o ingresso de mulheres na linha do ensino militar bélico já está em andamento, e teve quase 8 mil inscritas. Atualmente, existem mais de 8 mil mulheres ocupando funções em áreas de saúde, tecnologia, ensino e administração no Exército Brasileiro. Lorena Dias, de 16 anos, que estuda no Colégio Militar de Brasília, planeja ser uma oficial do Exército e ficou muito feliz com a novidade. Ah, eu achei muito interessante, porque é uma coisa que as mulheres têm o direito de fazer. Muitos meninos já viraram para mim e falaram que a gente não ia ter força, mas eu sei muito bem que muitas mulheres têm mais forças que muitos meninos por aí. Está sendo realizado, nos meses de setembro e outubro, o primeiro concurso para mulheres no ensino militar bélico. A grande quantidade de inscritas superou as expectativas. Durante a formação, as mulheres vão seguir a mesma rotina e os mesmos princípios dos homens. O acesso das mulheres a essa nova função no Exército é um avanço que acompanha a maior participação delas na sociedade. Para nós, é inovador, pois a mulher vai participar da nossa atividade fim, que é o combate na área de entendência, logística, tanto o oficial como o sargento. E se depender da Lorena, nós, mulheres, vamos estar muito bem representadas. Representar com toda a força possível e mostrar que, assim, as mulheres conseguem tudo que elas quiserem. É isso aí, Lorena. Selva. As primeiras aspirantes a oficiais da área bélica do Exército Brasileiro se formam em dezembro de 2021. Para acompanhar os próximos concursos, é só acessar a internet no endereço www.eb.mil.br, no link ingresse no Exército. Nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, o Brasil já subiu ao pódio 59 vezes, garantindo mais medalhas do que em edições anteriores. Nesta sexta, conquistamos mais uma medalha de ouro no atletismo. Vamos ver como foi a participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos. O Brasil conquistou a medalha de bronze no golbol masculino, ao derrotar a Suécia por seis gols a cinco. O brasileiro Sérgio Oliva ganhou a segunda medalha de bronze dele nos Jogos Paralímpicos, no adestramento hípico, agora no estilo livre, grau A. Medalha de bronze no futebol de sete para o Brasil, ao derrotar a Holanda por 3 a 1. Salta em distância feminino da classe S11 para atletas cegas. Medalha de ouro para Silvana Costa do Brasil, com 4 metros e 98 centímetros. Ainda no atletismo, prova dos 400 metros rasos feminino da classe T11, atletas cegas. Terezinha Guilhermina ganhou medalha de bronze. E olha só, nossos super atletas acabaram de bater mais um recorde, mais uma medalha de ouro. Com isso já são 60, superando todas as outras edições dos Jogos Paralímpicos. Daniel Dias conquistou agora há pouco mais uma medalha da natação na prova de 50 metros costas. Parabéns, Daniel. A gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações no Repórter NBR. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.